Bom dia, Itavano. Tudo bem? Acordados já? Com preguiça? Embaixo das cobertas? Mas vamos lá, né? Vamos iniciar pedindo. Senhor, nesta manhã, venha pedir pela saúde de todos nós da família integral. Esteja conosco em todos os momentos. Mantenha em nós a fé em dias melhores. Amém. Que assim seja, que a gente não perca a fé, que todos os envolvidos, todos que fazem parte da família integral, sejam os alunos, os pais, a família de forma geral, que se alguém da sua família adoecer, você também vai ficar triste. Então, significa que o colégio também vai estar triste. Então, que nós possamos passar por tudo isso. Vamos ter fé, vamos nos cuidar, vamos nos proteger. E já, já, tudo isso vai passar. Que Deus nos faça, né? Não perder esta fé em dias melhores. Ok? Pessoal, encerramos nosso livro. Porém, a proposta que eu venho trazer para vocês é Nas primeiras semanas, vocês tiveram apenas uma aula de história por semana. E nesta uma aula, eu pedia para vocês que estão invertida, você é historiador, desafio, alguma coisa nesse sentido. Eu não pedia exercícios em si. Então, a partir de agora, nessas próximas semanas aí, até a gente providenciar, né? Todo mundo tiver o material em mãos e, né? Para evitar estar agora se deslocando também, estando na rua, né? Os casos aí aumentando a cada dia na nossa cidade. Então, nós vamos estar revendo isso e fazendo os exercícios que ficaram para trás. Ok? Caso contrário, depois no retorno, nós é igual, vamos ter que voltar lá para aquela, aquele comecinho do livro lá. Então, é melhor nós fazermos agora. Beleza? Então, falamos na primeira videoaula, eu falei sobre a Revolução Industrial, capítulo 4, da página 64, página 85. O prof. re aproveitou os slides e tudo, mas, hoje a fala acaba sendo um pouquinho diferente. Relembrando um pouco lá, então, que nós, toda a produção, ela passou por um setor, por uma fase de artesanato, manufatura, para chegar na maquina ufatura, né? Isso, para falar toda a produção, se essa produção já é feita com máquinas, realizadas por máquinas, né? Tem coisas que foram feitas de forma artesanal e continuam fazendo e as pessoas não abrem mão dessa forma artesanal em si, né? Então, nessa forma artesanal, uma única pessoa, ela domina todas as fases da produção. No período da manufatura, então, acontece o quê? É como se fosse contratar alguém e começa a existir já uma especialização. Então, eu tenho dinheiro, eu posso comprar matéria-prima, eu posso comprar mais acessórios e coisas assim, mas eu não tenho todo aquele domínio para a elaboração do produto. Então, eu tenho um espaço, eu tenho essa condição e eu vou estar chamando mais pessoas para participarem dessa produção e cada um desenvolve uma etapa da produção. E já a maquina ufatura, então, né? É o uso das máquinas e isso vai trazer várias mudanças, tanto em relação ao tempo de produção, quanto na forma de se produzir, as relações sociais durante essa produção. Relembrando lá, que a Revolução Industrial, então, ela ocorreu a partir da Inglaterra. Por que da Inglaterra? Porque a Inglaterra, ela tem a parte econômica já estabilizada, a parte política estabilizada, social e cultural. São motivos, digamos assim, para que a Revolução funcionasse, ou que a Revolução tivesse um solo fértil, digamos assim. Os antecedentes da Revolução Industrial. Então, já mencionou na anterior, né? Que a Revolução Industrial é inglesa, então, nós estamos se referindo à Inglaterra. Existia um fortalecimento da burguesia. Aí, você pode se pensar, dá para pensar, né? Na parte política em si, os burgueses estão com o poder nas mãos aí. Na parte econômica, que consolidou o capitalismo, né? Existe jazidas minerais de ferro e carvão, em abundância. Existe o acúmulo de capital por parte desses burgueses. E existe mão de obra disponível. Ou seja, existem os operários para produzir. Então, a Inglaterra acaba tendo as... O que eu posso dizer? Não as causas, mas ela tem indícios. Não sei se seria exatamente essa palavra. Mas ela tem características para que essa Revolução ocorresse. Uma das coisas mais marcantes da Revolução, né? É a máquina a vapor. Então, essa máquina a vapor que foi criada e aperfeiçoada, né? Em meados do século XVIII. E a partir desse aperfeiçoamento aí, se tem uma produção muito mais elevada. É onde um único trabalhador consegue controlar uma produção que vários outros operários precisavam-se anteriormente. Com isso, é óbvio que a gente tem várias mudanças à vista, né? Tem mudança no ar, digamos assim. Mudanças irão ocorrer. Por quê? Esses métodos artesanais de fabricação, que eu falei para vocês, ah, onde é que a pessoa, ela conhece todas as etapas de produção. Esse controle, essa fase de produção, ela vai dar lugar para quê? As máquinas a vapor, inclusive máquinas agrícolas, quando vai estar falando da agricultura, os teares industriais e os mais diversos equipamentos, instrumentos aí de trabalho. Isso vai favorecer, né? Cada vez mais o aumento da produção. Então, isso faz as indústrias crescerem. Elas vão ter cada vez mais técnicas aprimoradas, como a prof está falando aqui, né? Se deixa um estilo artesanal para ir para a manufatura, a manufatura já, né? Isso aumenta a produtividade e vai fazer com que os lucros sejam cada vez mais expressivos. Esses lucros, eles acabam sendo usados no aperfeiçoamento, né? Do transporte dessas, desses produtos aí fabricados, né? Se tem uma ampliação, digamos assim, né? O aumento das construções das ferrovias, que acabam sendo usadas, né? Para transportar matéria-prima, pessoas, produtos, né? Faz ampliar cada vez mais os lucros da burguesia, que já era aquela que estava se destacando. Porém, isso também traz consequências, traz problemas. Ou seja, né? Existe um aumento dos problemas sociais, essas pessoas vão para a cidade e na cidade não tem espaço suficiente para todas essas pessoas viverem, né? Existem diversos prejuízos para a natureza. Então, se tem muitas alterações aí. Não é só de bom aí. É porque se a gente vai pegar o desenvolvimento tecnológico mais o crescimento econômico que acontece durante essa Revolução Industrial, aumenta seus lucros. Porém, se tem muitos problemas sociais e se tem muitos prejuízos na natureza. Por quê? Porque nem todos aí os empresários, os industriais, vão cuidar dos dejetos e assim por diante, como nós temos hoje em dia, né? E o aumento dos problemas sociais, porque muitas dessas pessoas vão acabar saindo do campo, indo para a cidade e a cidade não tem estrutura para acomodar todas essas pessoas. E aí, nós vimos já na outra videoaula as características sobre um trabalho no campo e o trabalho na indústria. Esse trabalho no campo, ele é muito mais flexível, as pessoas têm o seu horário, elas vão trabalhar quando elas acharem melhor, elas não têm que estar lá uma e meia no sol escaldante lá no verão trabalhando na roça, ela pode ir mais tarde, né? Ela não tem toda essa rigidez de trabalho quanto se tem nas indústrias. No campo, vai se produzir para subsistência e comercialização do que vai sobrar da produção. Já na indústria, se produz muita coisa, a produção é muito acelerada, você tem que cumprir meta, você tem que produzir, 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 produzir. No campo, o trabalho é muito mais comunitário, um ajudando o outro, né? E se tem disponibilidade para outras atividades. Enquanto na indústria, as pessoas estão vendendo essa força de trabalho e o tempo dela é praticamente todo ele dedicado ao trabalho. Não se tem essas horas de folga, esse tempinho que a minha profecia falou de você ver qual o melhor horário do sol e coisas assim para você ir trabalhar. Uma das coisas que acontece aí também, né? É o surgimento em relação à questão do relógio, né? Que é tudo cronometrado. Então, isso traz também características de trabalho na indústria. Fora das fábricas, essas pessoas, quando a profe fala que traz problemas na natureza e o aumento dos problemas sociais, essas pessoas que vêm para a cidade, elas não têm onde se acomodar, né? Essa cidade não tem saneamento básico. Apesar que hoje em dia também muito falta ainda, né? Para todo mundo ter um saneamento básico adequado. Mas lá era pior ainda. Muito, muito, muito pior, né? Tanto disso acaba gerando problemas. Ou seja, não é só de coisas boas que se tem com a Revolução Industrial. Dá para subentender assim que, ah, como surgiu a indústria, né? Então, vai ter muito mais consumo, muito mais oportunidades. Hoje, isso a gente vai pensar, né? Vamos pensar em relação aos celulares que vocês usam, né? Então, a industrialização traz cada vez modelos mais novos, mais novos, mais novos, mais novos. Consequentemente, vocês estão aumentando o consumo desses celulares. Por isso que eles são fabricados. Senão, as indústrias não iam fabricar, né? E tudo isso vai acabar gerando uma degradação no meio ambiente. Vai estar atrapalhando o meio ambiente, que não está suportando, né? Todas essas condições aí que os humanos estão, de certa forma, exagerando. Então, o que a gente pode tirar da Revolução Industrial? Que ela trouxe coisas positivas, mas ela também trouxe várias coisas negativas. Tanto para as pessoas, quanto para a natureza. Ok? Então, um pouquinho daquela outra aula lá, que a prof já falou sobre o mesmo assunto. Falei para vocês no comecinho, então. Nós vamos estar realizando todos os exercícios, todas as atividades agora desse capítulo 4. Porque, teoricamente, vocês já fizeram a questão invertida. Você é o historiador. E a parte do desafio lá da 77, que era o trabalho de vocês. Ok? Acredito que não vai dar tempo de vocês estarem resolvendo todos esses exercícios. Até o nosso chat. Porém, a sugestão é, vá fazendo a leitura e tentando fazer o exercício. Depois, no chat, a gente vai fazendo os exercícios no coletivo. Vai corrigindo, vai fazendo e tal. Vou perguntando quem fez esse, quem fez aquele, né? Então, tentem responder o máximo possível. Mas, eu vou entender também se não vai dar certo de fazer todos. Porque a prof está propondo vários exercícios aí. Mas, aí, depois a gente vai fazendo no coletivo. Beleza, pessoal? Até depois. E aí E aí E aí E aí Obrigado.